Bom dia, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência, sete e quinze da manhã, dia cinco de agosto de dois mil e vinte e dois, estamos começando aqui nosso Jornal Matinal, vamos aí mais uma vez destruir mais uma mentira da NASA, Olha, tá sendo uma por dia, hein? Glória a Deus e vamos lá, né? Vamos começar aqui mostrando uma imagem pra vocês, meus queridos, né? Sexta-feira, que o criador aí, que o criador abençoe seu fim de semana e vamos aqui pra essa imagem, né? Essa imagem é famosa, hein? Quem será que é o Superman aí, né? Quem será que é o Superman aí, né? Ai, a gente já vai ver um pouco mais dessa imagem aí, porque essa imagem deixa muitas perguntas no ar, né? Então vamos aqui, o cara aí em questão é esse aqui, ó, né? Bruce McCandless, né? Foi o astronauta norte-americano, o primeiro homem a caminhar no espaço, sem estar ligado à nave-mãe, né? O fato ocorreu durante a missão STS-40B do ônibus espacial Challenger lá em 84. Não existia nem celular, não existia nem celular em 84, né? Pra quem tem mais ou menos a minha idade aí, entre 35 e 40 anos, sabe que não existia nem celular, meu amigo. E os caras já estavam assim já, que nem Superman. Ah, peraí, né? Vamos, meu Deus, né? Então, a questão é o seguinte, meus amigos, tá? Olha só, tá? Vamos começar a raciocinar aqui, tá? Então, essa foto foi tirada a partir do Challenger, né? Então, o cara que tirou a foto ali do Superman ali, né? Ele tá aqui, ó, dentro do ônibus espacial, do Challenger, né? Só que o Challenger tá a 28 mil por hora, né? 28 mil quilômetros por hora, né? A velocidade aí do ônibus espacial, certo? 28 mil quilômetros por hora, beleza? Como que esse cara, como que esse cara voltou, conseguiu voltar pra dentro do ônibus espacial, certo? Porque no momento que ele sai, no momento que ele sai do ônibus espacial, certo? Que ele faz ali a sua caminhadinha flutuando ali, né? Que nem o Superman. Ele teria que pegar uma velocidade maior do que 28 mil quilômetros por hora pra conseguir entrar novamente, né? Eu separei uma imagem aqui, ó, pra gente raciocinar. É como se esse caminhão estivesse em movimento, certo? Esse cara subisse na moto, descesse com o caminhão em movimento, começasse aqui, ó, a pilotar a moto, né? Os dois em movimento na avenida. Daqui a pouco ele resolvesse voltar pra cima do caminhão. Ele teria que aumentar a sua velocidade, né? O caminhão tá 100 por hora, né? Ele teria que colocar mais de 100 por hora pra conseguir alcançar o caminhão e subir novamente no caminhão. É exatamente isso que teria que acontecer aqui, né? Ah, mas ele tá com uma mochilinha ali com uns sprayzinhos ali. Eram uns sprayzinhos. Tá vendo aquela mochila lá, ó? Aquela mochila? É, aquela mochila soltava uns sprayzinhos assim, ó. Que nem aparece em filme, né? Que nem aparece em filme. E ele conseguiu retornar pra dentro do ônibus espacial. Pera aí, meu amigo. Pera aí. Daí a gente já saiu do prézinho, né? A gente já não é mais criança, né? A gente já não é mais criança, né? A gente já não acredita mais, né? Em NASA pictures aí, né? NASA é pra criança aqui, ó. NASA é pra criança, né? NASA é pra criança, né? E também tem alguns adultos aí, né? Alguns adultos aí, muitos adultos, né? Que apenas cresceram fisicamente, mas continuam crianças nos seus pensamentos, né? Não tem pensamento lógico. Não raciocina direito, né? Não faz uma análise crítica, né? Perdeu totalmente o seu senso crítico, o seu senso questionador, né? São crianças grandes que acreditam na NASA, né? Crianças pequenas e crianças grandes aí, né? Pois é, né, meu amigo? Então, lá em 84, o cara tava sendo que nem o Superman. Pois é, né? Mas tem outras coisas aqui. Eu sei você, né? Você que ainda não é terraplanista, eu sei que tem uma pergunta aí, que tu tá te fazendo, que tá gritando na tua cabeça, né? Que é a seguinte, cara, peraí, velho. Por que que a grande gravidade da Terra não tá puxando esse cara pra baixo? Né? Eles gostam tanto de foguete, esse cara teria que tá aqui, ó, descendo que nem um foguete aqui, ó. Na situação, né? Teria que tá descendo que nem um foguete aqui, ó. Vum, lá pra baixo. Não é verdade? Né? Eu sei que tá se fazendo essa pergunta, né? Pois é, né? E outra coisa, por que que eles não fazem mais esse tipo de caminhada aqui, né? Por que que eles não fazem mais esse tipo de firula aí, né? Sair da ISS com um trajezinho, com uns sprayzinhos ali, né? Zoom, dá uma passeada pelo universo e volta pra DSS. Será que é porque tem milhões de pessoas sobre o plano terrestre investigando e prestando atenção em todos os detalhes e essas pessoas só precisam de um erro? de um erro nas filmagens pra que todo o castelo de cartas da Dona Nasa desmorone? É? E eles não fazem mais certas coisas, como caminhadinho espacial, como ir pra Lua. Não voltar nunca mais, né? Pois é, meus queridos, né? O cara que tá... Aqui não existe gravidade aqui, ó. Aqui não existe gravidade. É, meu amigo. Meus amigos, a gente tem que rir muito dessa Dona Nasa aí, né? Tá pagando preço, né, Dona Nasa? Nos enganou, né? Ninguém gosta de ser enganado, né? Você tá pagando preço agora, né? Então, a gente acordou, despertou, e nós terraplanistas, como boas pessoas que somos, obviamente, né? A gente só tá aí mostrando pra outras pessoas que também foram enganadas, né? E a gente vai continuar desmascarando, e não adianta aí os nazanáticos ficarem batendo o pezinho nos comentários, que a gente só vai continuar e trazer mais furos dessa Nasa fuleira aí. Certo? Então, meus queridos, quem todos com Deus, o Criador abençoe seu final de semana aí. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário. Você que defende o Globo, pode deixar seu dislike, não tem problema. Deixe o seu comentário aí também pra gente dar um pouco de risada, né? E hoje, às 10 horas da noite, tem super live aqui no canal. Certo, pessoal? Então, estamos juntos. E até o próximo vídeo. Live às 10 horas da noite. Valeu! Valeu!